E aí colecionador, beleza? Tudo bem? TDB aqui, Júlia no canal TDB Games e vamos pra mais um vídeo pra vocês E aí colecionadores, tudo bem com vocês? TDB Games, se inscreva no canal E voltamos e já estávamos com saudade A gente vai fazer aqui o unboxing de um game que a gente está esperando já há mais de 80 dias É? 80 dias, filho Nossa E nesse meio tempo, galera, que a gente ficou sem gravar Nosso estúdio tomou uma proporção aí diferente do que era antes E... Deu pra ver que o meu pai comprou uma cadeira gamer Pra você ver, né? Chegou uma cadeira gamer aí, top pra nós Quem está degustando aqui é o Júlia Em breve, quem sabe tem outra cadeira gamer aqui, né? Pra cada um Na verdade isso aqui foi um patrocinador que mandou pra gente Top, 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 top Então, com esses trabalhos online apareceu aí também oportunidade de crescimento para o nosso canal Que é uma coisa puxa a outra, né? Conforme a gente vai melhorando aqui os recursos A gente também melhora nossos equipamentos aqui também pra vocês Lembrando que a gente vai fazer algumas reformulações do canal, tá? Algumas reformulações que eu vou entrar em detalhes em um vídeo, né? Não sei se o vídeo vai sair antes que esse unboxing ou vai sair depois, né? Mas a gente vai sofrer uma reformulação E vamos nessa aí desse negócio de unboxing, unboxing, abrir, olha o que veio O que será que veio? Será que foi bom? Será que foi ruim? A gente vai mudar um pouquinho aí o formato do nosso canal E trazer coisas mais relevantes pra vocês Não é isso, Júlia? É, mas pai, não é unboxing porque nem a coisa aparece aqui É, então Então não é direito unboxing, né? Exatamente Então vamos usar o que interessa e vamos abrir aqui estas embalagens Primeiro essa daqui, ó Chegou essa aqui, essa embalagem, ó Eu ia escolher, mas eu ia falar essa mesmo Olha aqui, chegou essa Tudo do Japão, viu galera? Tudo do Japão Deu pra ver porque tem uma marca do Japão aqui, tá aí? A gente participa de leilões do Japão, ó E outra aqui, ó Outra caixa aqui, ó Outra caixa aqui, ó Tudo do Japão, ó Ó, JP Post Acho que nem vai... Olha lá, JP Post, tá vendo? Tudo do Japão Então, galera, o que aconteceu? Não sei se vocês lembram da outra vez eu fui taxado Aquele Xbox clássico na caixa Então a gente imaginou Bom Tô lascado, né? Vai vir dois pacotes Então vou ser taxado duas vezes E Dessa vez Eu não fui taxado Boa Yes Yes Não fui taxado, tá? Não fui taxado, a gente não foi taxado E recebemos aí As encomendas Demorou um pouquinho porque veio de navio Demorou 80 dias Aí juntou a pandemia E aí atrasou mais ainda Então a gente vai começar aqui Abrindo esta embalagem, ó Não sei nem como Que o negócio viaja assim Acho que aqui Aqui no Brasil não viajaria dessa forma não É uma sacola Até pelo colo do Julian É uma sacola, ó E ela abre facilmente, ó Só desencaixar ali? É, ela desencaixa essa sacola Tem um plugzinho aqui Ela desencaixa Só que não dá pra ouvir Então não sei como que viajaria aqui no Brasil Desse jeito aqui, ó Sem Sem Como que eu posso dizer Ser violada, né Violada Então vamos tirar aqui da caixa Essa sacola até vou guardar Dá até pra fazer feira, mercado com ela Mas agora vai ter uma caixa Legal, velho Não ia até fazer O que? Pensou que não ia ter uma caixa Mas tá aí É, então Tem uma caixa dentro da sacola Legal, ó Uma sacola mesmo, galera Ó Mas Classificada Tudo, ó Tem um botãozinho aqui, ó Mas Pai, como pode uma Uma caixa Dentro de uma caixa Dentro de uma sacola É igual aquele desenho do pica-pau Quando você tira a máscara dele Tem outra máscara por baixo E vai tirando a máscara Dentro da máscara Não Pica-pau não Do Robin Do Robin também? É Então Vamos lá Então Essa é a primeira caixa, galera Vamos lá tirar aqui Pra vocês Então, galera Mas esse aqui eu fiz um procedimento Um pouco diferente, tá Do que vocês já estão acostumados Que nem no outro vídeo Eu participo do leilão lá Esse leilão Ele manda pro armazém Conexão é fácil barulho E do armazém vai para Olha aí, galera O produto vai para um armazém E desse armazém Eles separam e empacotam E enviam pro Brasil Tá Eles direcionam A compra e a venda E aí que eu fiz O Xbox clássico Eu peguei do armazém E mandei pra cá Esse aqui eu mandei o que? Eu pedi pra um camarada meu Que mora lá Inclusive Tijiko Obrigadão aí Por receber O meu console E enviar pra mim depois Então Esse meu amigo Tijiko Ele mora lá no Japão Pedi pra ele Receber pra mim Eu mandei pra casa dele Aí mandei pra casa dele Pra ele efetuar os testes E tal Aí o que aconteceu Ele pegou e Me enviou Aí eu Paguei, lógico O frete pra casa dele E depois paguei o frete De lá pra cá Então foram Três fretes Três fretes Porque eu pedi pra mandar Separado Por conta do peso O peso influencia Bastante também Quando chega aqui No Brasil Porque até 2kg Eu consigo enviar E o tamanho do pacote Eu consigo enviar Por avião Que é o sal E como Era mais de 2kg Cada pacote Então Foi enviado via navio Via navio Vai pra São Paulo Vem pra São Paulo E é taxado Geralmente vai pra A doaneira lá E taxam o produto Como foi O Xbox clássico Só que dessa vez Ele foi né filho Pra Pro mesmo lugar Que foi o Xbox clássico Eu já tava esperando Que a facada Ia ser grande Duplamente grande Porque foram 2 pacotes E pra minha surpresa Não foram taxados Não foram taxados Porque como Eles viram Que vieram De pessoa física Eles acreditaram Acreditaram não Realmente parece Que é um presente Né E aí Vamos agora Pro unboxing Dessa belezura Agora sim É o unboxing Olha aí Deixa aqui aberto Pra vocês Tá te atrapalhando aí Consegui ficar de ladinho Olha ó Fechadinho Bonitinho Galera ó Aí vai abrir aqui Ó Cabo de Power Segura aqui Põe ali Do ladinho Cabo de Power Cabo de Divide o componente Divide o componente Dele O controle O joystick Segura aí Mostra na câmera Na câmera Na azulzinha Isso Boa garoto Boa garoto E aqui o bonitão Só que esse daqui Esse daí é pesado Eu não vou conseguir Segurar né Nem é tão pesado assim Poderia ser pior né Aquele Xbox Realmente é pesado Xbox é pesado Xbox Ele já passou Do limite Ó Baticinho Bonitinho Passou do limite Olha aí galera Que belezura Que belezura De console Ó Ó Limpinho Fechadinho Vamos apertar aqui Olha só Que lindo Mas pai A gente não vai fazer Um vídeo testando Esse console Ou Se a gente vai fazer Um vídeo testando Esse console Aham Bom Se esse vídeo Chegar A 100 curtidas A gente faz um vídeo Testando Esse console Que tal Aham Mas 100 curtidas Aí vai demorar né pai Não Não Se o vídeo for bom 100 curtidas É rapidinho Olha aí Vamos checar aqui Se o serial bate Com Com a caixa Deixa eu ver Segura aqui o videogame Por favor É Nem tão Nem tanto pesado Deixa eu ver Hoje eu vou fazer um vídeo Mostrando como ficou aqui O nosso estúdio Bom Vamos ver aqui O serial Você fala Você fala Você fala aí Que Ó Aqui tá HST 0014 671 80 37 A Botou? Aqui ó Tá aqui ó Em cima Vai Deixa eu pegar aqui A luz Pegou não Vai pegar Vai pegar Vai pegar Aqui em cima ó HST 0014 E ali A numeração que eu falei Tá Deixa eu ver pai E atrás do console Deixa eu ver aqui Atrás do console Está escrito Não Até bate sim Bate sim Bate sim Tá batendo com a caixa Serial Batendo na caixa Bateu galera Isso aqui não bate de verdade Não Não bateu Na verdade Não bateu não Isso aqui é outra coisa Mas o serial number aqui Bateu certinho Isso aqui não bateu Que eu falei pra vocês Do Do Sei que lá Sei que lá Não bateu Não vai aparecer aí Eu acho Mas esse aqui ó Bateu Esse aqui ó Esse serial number aqui ó B66 B66 142750 Segura aqui Juca Aqui ó B66 142750 Igualzinho Bateu Ó Bateu Bateu na caixa Então galera Ó Aí aqui Vou mostrar os detalhes pra vocês ó A entradinha aqui do Do cartãozinho lá Do cartuchinho E tal Bibi Vobó Queria tanto de testar agora Aí aqui tem uns detalhezinhos aqui ó Tem uns detalhezinhos aqui de Sei lá Que isso é tinta O que que é isso aqui E tal Mas acredito que isso aqui sai Se der uma limpadinha de leve É tinta Sem riscar o console É tinta Mas tá bem bonito assim Esteticamente falando né Esteticamente falando Tá até muito bonito Ó Abre aqui o controle Fala Juliana Aquilo lá né É tinta É tinta? Uhum Aí aqui o controle Controle original Juliana não mostrou Mas eu estou mostrando pra vocês Ó Seis botões Opa Legal Oi Não seria legal se Viesse um jogo na memória Pra gente testar? Então calma que a gente chega lá Aí aqui os cabos originais Tal beleza Aí vocês pensam Pô mas só isso? Só isso não O mesmo lote Tinha isso aqui ó O mesmo lote Tinha isso aqui Por isso que eu pedi pra É Enviar em dois pacotes Pra dividir o peso Tá Aí eu pensei Vou levar duas facadas Aí estou abrindo aqui Estou abrindo aqui E o que será que tem aqui Juliana? Eu não sei Então vamos lá O que você acha que tem? Vou mostrar agora Mas o que você acha? Eu sei o que tem Sério? Não Ah Verdade Porque você pediu né? Exatamente Quando o seu colo Senta aí Vamos abrir aqui mais uma caixa É uma caixa? Agora sim Agora sim Uma caixa dentro da caixa E dentro da caixa É uma caixa dentro de uma caixa Dentro de uma caixa Dentro de uma caixa Vamos abrir isso aqui também Então para a gente estar quieto Porque vai fazer barulho Sim Sim Vou mostrar para vocês aqui Mais uma caixa Esse aqui da caixa está um pouquinho amassada Mas sim Galera Sim Mais um acessório Mas esse é meu Esse é meu Esse é o que doido? O que é isso aqui? O que é isso? Mostra Fala para mim O que é isso? É um controle gigante É um controle gigante É um controle arcade Tá? Veio bonitinho aqui Olha lá Tem até os isopor não A caixinha dele A gente coloca tudo bonitinho Então olha aí galera O que é isso? Veio o virtual O virtual stick Que é o controle arcade Deixa eu colocar a caixa para cá E esse aqui também está batendo com a caixa HSS-0136 Que é o modelo Só não tem número Esse aqui não tem número de serial Ou tem? Não, não tem Mas é isso aí amor Ele é o mesmo da caixa Bonitão, bonitão Ele deve estar bem Galera Está zerado Zerado Ó Calma Posso mexer no outro? Calma Calma Você já vai ver Os botões aqui ó Lindo, lindo, lindo Ó Para ativar e desativar Os botões Speed De comando Tudo Start aqui ó Lindão Lindão Ó Lindão Aí você se coloca no colo Assim filho ó Exatamente Mas está gelado Mas está gelado É, de ferro né Então galera Você viu que top então? Esse já dá para a gente Console Dá para a gente testar esse hoje A gente põe Então você viu que lindo Um console O Sega Saturn Que a gente não tinha Na coleção Mas o joystick também Que a gente não tinha Na coleção Aí ó Recebi de um amigo Chamado Juliano também Esses dois jogos aqui ó Que é para a gente Estar podendo fazer Não Fazer os testes Olha que top A gente veio sem jogo Como vocês viram Então ele presenteou a gente aí ó Com esses dois jogos aqui Para poder fazer o teste Para ver se está funcionando Perfeitamente Então galera Se tiver aí Sem curtidas Então galera Se tiver aí Sem curtidas A gente faz aí Um vídeo Né Testando Tá bom Tchau Tchau